Cara, o que tem de gente me mandando esse post, pedindo pra eu analisar, dar uma de metaforando pra saber o que o Rei Cariri está querendo dizer com a sua linguagem corporal. O que será que ele está querendo dizer? A mega rede de academias do Rei Cariri, será que ela flopou mesmo? E ele inventou uma desculpa esfarrapada pra explicar porque até agora não aconteceu mais nada. Porque, mano, lá em julho ele falou que em 15 dias ia revelar o sócio o nome da academia. Agora até hoje não tem academia, nós já estamos em setembro. Ele falou que ia inaugurar em outubro. Então, tipo assim, eu acho meio difícil, né, inaugurar alguma coisa em outubro se em setembro ainda não tem nada. A não ser que, realmente, cara, mano, Brasil cheio de fofoqueiro. Quando acontece uma coisa aqui em Timóteo, o pessoal tira foto minha andando de carro no centro. Não é possível que ninguém veja nenhuma obra no Brasil inteiro dessa mega academia aqui. Ou então ela vai aparecer com a máquina do tempo. Mas, enfim. Se você gostou desse assunto, já deixa seu like. Não se esquece de votar em mim. Falta só eu pra completar a tria de Paulo Muzi. O Rei Cariri já estão lá nas finais. Falta só eu. Então vote em mim lá no Prêmio Best. Link aqui na descrição e no comentário fixado. Beleza? Então, bora entender o que está acontecendo e se tem procedência e essa desculpa que o Rei Cariri inventou. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vou ler a notícia aqui do Brasil Bodybuilding News. Obrigado aí. Sigam eles lá no Instagram. É uma página muito boa também. Gosto demais junto lá com o Notícias Maromba e com o Old School Maromba News. Mas vamos lá. Ainda vai acontecer? A rede de academias do Renato Cariani foi um assunto muito comentado alguns meses atrás quando ele anunciou esse grande projeto que teve um sócio pesado ao seu lado. Já deixando aqui bem claro que é o Edgar Corona, né? Que é o dono da Smart Fit. Tipo assim, já é 99,9% de chance aí de informações que já circularam muito aí. Não sei se ficou definido, né? Não sei como é que ficou os últimos vídeos. O pessoal falou aí, blá, blá, blá e tal. Então eu estou aqui basicamente confirmando, tá bom? Porém, nos últimos tempos, esse assunto foi deixado quieto. Renato Cariani parou de falar sobre isso até que em recente podcast ele explicou o motivo. O projeto ainda está de pé e vai começar muito em breve. Segundo o Renato Cariani, está evitando falar para não correr risco de outras pessoas registrarem a marca, nome da academia e domínio de sites também na internet com o nome da rede também. Então vamos ver o que o Renato Cariani falou. Vamos lá. Oh, caralho. Agora sim, vamos lá. Então, muitas pessoas estão me cobrando aqui para eu anunciar, só que tem uma coisa, pessoal. Registros de marca. Eu falei que saiu a academia. Cara, você não tem noção. A maioria das... Aqui a gente ficou brincando e falando... Ó, está gaguejando é porque está mentindo. Mas vamos deixar ele falar. Mano, vários nomes. No outro dia, todas registradas. Mano, até parece que ele vai falar o nome real. O próprio Renato Cariani já falou que ele não vai usar nenhum nome vinculado ao nome dele porque ele gostaria de que fosse algo que lembrasse o fisiculturismo e tal, tecnologia, melhores máquinas. Então não vai ter Rei Cariri no nome, não vai ter Cariani, não vai ter RC, não vai ter nada disso. Então, a não ser que ele pensou no nome, igual eu, Gorgonoide e Gorgofit. Ele não ia colocar o nome Rei Cariri Fit, né? Vai colocar um nome genérico, um nome tipo, sei lá, cara, é... Sei lá, Powerdin. Sei lá, mano, um nome... Como é que os caras entraram na mente dele e registraram o nome que está na cabeça deles? Tipo, pô... Não faz sentido nenhum, mas vamos lá. Sabe o que os caras fazem? Eles registram para você depois comprar deles. Comprar deles. Caramba. Como se fosse um sequestro de nome. Aí, o que o meu sócio falou? Falou, Renato? Fica quieto. Não dá. Porque todas as nomes que foram sugeridos, no outro dia, a galera entrou tudo com registro. Tá, mas agora eu só vou explicar uma coisa para vocês aqui. Para quem não sabe, eu tenho registro de marca, né? Gorgonoide é uma marca registrada em meu nome. E, cara, esse processo demorou mais de anos. Demorou mais de um ano para eu conseguir registrar o nome Gorgonoide. E não é tão simples igual o que está falando aqui, não, cara. Eu não sei qual que é a assessoria do Renato Cariano. Eu tenho certeza que depois desse vídeo ele vai me mandar uma mensagem no WhatsApp me xingando. Mas, mano, você entrar com pedido não quer dizer que a marca é sua, não, cara. Você vai entrar em... Você pode solicitar reivindicar a marca. Então, quando você entra com pedido de marca, o nome vai para a Revista Nacional de Patentes, Marcas e Patentes. E aí, cara, essa revista tem mais de 10 mil páginas. E aí, cara, ela fica lá esperando para ver se alguém vai solicitar essa marca também. Então, cara, um cara do nível do Edgar Corona e Renato Cariani. Pô, eles entram lá, registram o nome e pronto, cara. Mesmo que outra pessoa registre um nome igual lá, você consegue reivindicar isso aí, cara. Então, tipo assim, não faz sentido nenhum, cara. Sério mesmo. Como é que os caras vão adivinhar o nome, mano? Que desenha furada. Pra quê? Aí eu entro com registro, pago, vai. Sei lá, quanto que custa o registro? Vai, 20 reais, 30 reais? Não é, mano. Para registrar é bem mais caro e é um saco. Não estou falando que é caro, não. Tipo, você gasta 600 reais, mil reais. Mas é um saco, mano. É chatíssimo. Aí eu vou vender para você e quero 30 mil. Falou que tem cara que vive... Tá, 30 mil. O que é 30 mil para o Renato Cariani? Mesmo que o cara queira 30 mil, vamos supor que tem um nome. Vamos pensar no nome aqui. Igual eu falei, Power Jean. Pô, é um nome da hora. Eu achei da hora aqui. Não sei se vocês acharam. Aí o cara quer vender esse nome para o 30 mil. Cariani espirrar. Atim. Sai um milhão, mano. Tipo assim. O que é 30 mil reais para o Renato Cariani, mano? 30 mil reais, não é nem o IPVA da moto dele, mano. Sei lá, daquela moto que ele tem. De um dos carros dele, mano. 30 mil reais. 30 mil reais. 30 mil reais. O canal dele fez 60 milhões de views. Então dá mais ou menos aí 60 mil dólares. 30 mil dólares é dele, 30 mil dólares é do Maurição. Então 30 mil. 150 mil só do YouTube. Fora o que é ganho da Oficial Farma, da Max Titânio, da Armin, da sei lá mais o que, mano. Mama me olhando, mano. Vamos continuar. De registrar isso. E não é só no registro de marca e patente. Sabe uma coisa que é pesado? KJ mandou. Domínio do site. Isso aí já é mais coerente. A parte do site já é mais coerente. Porque realmente site você registra. Qualquer pessoa registra lá e acabou. Só que aí tem várias maneiras de você burlar isso. Porque tem registro .com, .com.br, .net. Então tem várias maneiras de você fazer um domínio diferente. Sei lá, vamos supor, igual a Powerdin.vc. Tá ligado? Então dá pra burlar isso aí, cara. Relativamente fácil. Mas é igual eu falei. Se você cria um nome, Powerdin, você pode, igual... Estou dando esse exemplo aqui, pessoal. Uma aleatória. Nem sei se essa academia já deve existir, com certeza. Mas você pode fazer Powerdin escrito de algumas maneiras, Powerdin.br, alguma coisa assim e pronto, mano. Está resolvido. O cara vai lá e domina o .com.br. O WW. Por exemplo, vamos montar uma academia, por exemplo, vai... O nome da academia é Cariane Fit, por exemplo. Aí o cara vai lá e já coloca... Mas tá, mas igual ele mesmo falou, não seria um nome vinculado ao nome dele. Ele já deixou isso claro. Então, igual eu falei, mano. Qual que é a probabilidade de alguém adivinhar ideia de estar na cabeça dele e registrar o site na cabeça dele? Tipo, isso não faz sentido nenhum. Com o domínio Cariane Fit. Aí como é que eu vou montar uma academia se eu não consigo colocar o site? Então, o que o meu sócio falou? Ele falou assim, segura tudo isso, Renato. Eu sei que a galera vai ficar brava, mas enquanto todos os registros não tiverem pelo período ali de aprovação de segurança, a gente vai poder anunciar. Agora já estão todos os nomes registrados, que nós já temos os nomes, estão todos... Então, deixa eu fazer uma pesquisa aqui rapidão, só para ver se eu acho alguma coisa. Então, mano, fazendo uma pesquisa aqui, que eu sei usar o sistema do INPI, porque igual eu falei, tem marca registrada. Por exemplo, do Renato Cariane aqui, existe só essa marca aqui, que é o Projeto 120 Dias e foi arquivado, ou seja, não foi aprovado. Estou dando um exemplo, né? E aí eu fiquei pesquisando aqui para ver o CNP... O que tem de registro da marca Smart Fit. Então, se você vier aqui na página 1, ó, Biorritmo Academia em 1996, cara. Está vendo? Aí que é o registro de marca em vigor, ou seja, é deles mesmo, ó. Biorritmo Academia, Face to Member, Biorritmo Pilates, ou seja, é tudo registrado. Extra Fit, Ultra Gen, tem várias marcas, ó, vinculadas aí à Smart Fit, ó. Está vendo? Coisa que eu nem sabia, estou descobrindo agora. E aí, se eu for andando, ó, 2022, é... 2023, ó. A gente tem duas... Três pedidos aqui em 2023, que é a Smart Fit Truck, não faço ideia do que é, tá, gente? Urban Pilates, não deve ser isso, né? E, cara, tem várias coisas aqui, ó, 2022 para cá, ó. Total Mind, Total Nutri, Total Play, Total TV. Então, aqui dá até para ter uma noção do que a Smart Fit está pensando da vida. Total Money, Total Fit. Estou voltando aqui, já é 2022, ó. Total Carrier, Smart Strong, está vendo? Então, não sei, tá? Vai que, por exemplo, essa ideia aqui era fazer essa Smart Strong, está ligado? E a partir dessa... Vamos supor que seria esse o nome. Estou dando um exemplo aqui. Então, eu só estou falando assim. Não é tão simples, está vendo aqui, ó. Quando está esse status aqui, ó, aguardando o exame de mérito, quer dizer que pode ter outra pessoa, ainda está no prazo de se outra pessoa que já tem uma academia com esse nome quiser entrar em... e reivindicar esse nome, ela pode entrar. Aí o INPI vai analisar quem é que chegou primeiro para dar o direito, né, de marca para quem chegou primeiro. Vamos supor que o cara consegue provar que ele tem uma academia dessa aqui desde 2005. entrou com o pedido em 2022, pô, eles vão alegar que quem tem o direito de usar o nome Total Fit é essa marca, por exemplo, de 2005. Estou dando um exemplo aqui, tá? Mas, é igual eu estou falando, o que eu estou querendo... Está vendo aqui, ó. Agora, esse pedido aqui que foi feito aqui, até... Olha como é que demora um ano, ó. Total Nutri, por exemplo. Foi em junho de 2022, ó. Registro de marca em vigor. O que que quer dizer? Que passou um ano, igual eu falei, lembra que eu falei? Que demora? Ninguém reivindicou. Então, a partir desse momento, né, essa marca pertence à Smart Fit. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando que essa história aqui, na minha cabeça, não está fazendo muito sentido. Pode ser que ele... Igual eu falei, ele pode me explicar também, mas na minha cabeça não está fazendo sentido nenhum. Registradinhos tudo. Falei até com o Maurício. Hoje eu tive reunião hoje. Igual a outra coisa também, né? Se realmente tem a ver com a Smart Fit, se realmente é o Edgar Corona, ou é algum desses nomes aqui, ST, sei lá, Smart Truck, ou então aquele outro nome lá que eu achei da hora lá, Smart Strong, não sei. E estão esperando aí, talvez já ia usar esse nome e chamar o Renato Cariani para o projeto, entendeu? Hoje com o meu sócio e provavelmente nós anunciaremos ainda esse mês, talvez sem ser na semana que vem, na outra. Então, vamos aguardar. Estamos aqui querendo saber o que o nosso querido Rei Cariri tem para nos mostrar sobre esse assunto. Deixe aqui sua opinião. Se você é um cara entendido aí desse meio de marcas e patentes, se eu tiver falado alguma baboseira, por favor, deixe aqui nos comentários, como sempre, com respeito. E, cara, eu vou deixar aqui dois vídeos para vocês interessantíssimos. Esse vídeo aqui mostrando a minha nova aquisição, comprei uma BMW 320i, cabulosa. Lá eu expliquei tudo, mostrei como é que estão as três academias. Tinha muito tempo que eu não mostrava com as máquinas novas e tal, depois da reforma. E no vídeo do lado de cá, eu, no grupo Suplay, o que será que aconteceu? Entenda nesse vídeo, é nós, estamos juntos e até o próximo vídeo.